Você falou da importância de boas histórias, a gente tá falando das complexidades e tudo mais, mas quando a gente olha pra Hollywood, a gente vê que o cinema, ele tem uma dependência muito grande de fórmula, né? Sim. Então a gente teve o Velho Oeste, os filmes famosos, os filmes de bang bang, como dizia meu avô, ou de, o que eu amo é o Faroeste a Italiana, né? Pô, maravilhoso. Espaguete. Espaguete, pô, Western Spaghetti. A gente teve os filmes de adaptação de livros de fantasia, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter, Jogos Vorazes, Eragon. E hoje em dia a gente tá na gloriosa fase dos super-heróis aí, que tá nesse se vai acabar, se não vai acabar. Por que que a Hollywood é tão dependente da fórmula? A gente gosta de histórias boas, mas a gente precisa estar numa zona de conforto, é isso? É, porque eu acredito assim, as histórias elas refletem o momento social das pessoas. As histórias de Faroeste, quando você vai ver, elas refletiam o pensamento predominante sobre masculinidade daquela época. O que foi alterando, mudando. Hoje você tem excelentes filmes e até séries que retratam Faroeste, mas não tem mais tanta visibilidade quanto antes. Taylor Sheridan faz umas coisas geniais de Faroeste, em 1883, 1923. A própria série Yellowstone, que seria um moderno Faroeste, né? Mas não tem tanto, porque não é mais a vibe da galera. Então, como a sociedade vai mudando e os gostos e as pessoas vão mudando, eles precisam trabalhar naquilo que é o momento. Então teve um momento que era da guerra, filmes de guerra eram muito explorados, década de 70, 80, até começo da década de 90 teve muito. Aí foi sumindo, hoje não é tanta gente que gosta, os épicos e tal. A gente está realmente no período dos super-heróis, porque conseguiu pegar a galera que ainda é saudosista, os nostálgicos, os nerds que ficou na moda ser nerd e tal, e que gostavam de gibis e viam mangás e coisas assim, e estão agora sendo explorados pela máquina de Hollywood. Mas o problema é, quando você cria as regrinhas, você acaba se tornando previsível demais, aquilo que a gente falou antes, e você acaba cansando o seu público muito rápido. Porque as regras funcionam para coisas que não são da área de humanas. Humanas evoluem muito rápido. Então, por exemplo, um filme que eles vão produzir hoje, eles estão produzindo para a mentalidade de hoje. E a sociedade está mudando muito rápido. E eles vão lançar daqui a três anos. Daqui a três anos, o que a galera pensa já mudou total. Já tiveram outras referências que entraram. Já fizeram outros memes. Algumas coisas eles já estão tirando sarro. Esse tipo de estrutura já não está mais funcionando bem. Então, eu acredito que esse tipo de norma, onde a gente precise ter um momento gigantesco dedicado a apenas um tipo de conteúdo, principalmente, vai morrendo. A gente vai ter um cinema muito mais fragmentado de agora em diante. Se antes você tinha um filme, que era o Catalizador, que todo mundo, absolutamente todo mundo assistia. Então, vai lá, Tubarão, todo mundo assistiu. Você vai lá para filmes que o Indiana Jones, todo mundo assistiu. Você vai chegando hoje, não tem mais essa coisa de filmes que movimentam uma grande horda de pessoas que estão na porta. Ano passado, a gente viu esse fenômeno com Barbie e com Oppenheimer, por causa de uma disputa mais movimentada pela propaganda e pelo marketing. que o trabalho foi genial deles, do que necessariamente sobre os filmes serem catalisadores desse movimento mesmo. Não foi nem do marketing, foram do público, tá? Eu ainda acho que o público foi mais inteligente do que o marketing do... Você acha? Pô, porque o Barbie e Oppenheimer não foi o Warner que criou. É, verdade, verdade. Foi um meme que criaram e daí o pessoal do marketing só se aproveitou disso daí para fazer toda a divulgação. E daí estava eu lá assistindo Oppenheimer com um Thomas Shelby do lado e uma Barbie do outro. E estava tudo certo. Eu achei bonito o shopping inteiro rosa. Todas as vitrines de loja botaram coisa rosa. Acho que aí entendeu um pouco... Sim, então conseguiu movimentar uma galera. Mas eu acho que a gente está entrando num momento hoje onde você vai diminuir um pouco essa questão dos super-heróis. Ele não vai desaparecer. Mas por que que... O que que você acha? Se você tivesse que cravar assim, por que parece que ninguém mais quer ver filme de herói? Cara, porque realmente... Quando a gente fala de filme de herói, a gente está falando de Marvel. Esquece DC. DC teve a chance dela. Beijo, bate caverna. Beijo, Marçalinho. Eu acho que a DC perdeu o momento perfeito de aproveitar que foi com a trilogia do Nolan. Se eles tivessem engatado ali e logo em seguida lançado alguma coisa do Flash, alguma coisa do Aquaman, naquele período ali... Eles lançaram, né, Jorandir? Ah, mas... O Lanterna Verde. Mas é verdade, o Lanterna Verde é de 2009, é colado no Cavalho com as Trevas, não tem... É colado, cara, mas aquilo... Então, eles são péssimos em aproveitar a oportunidade, cara. Eles são péssimos em aproveitar... Porque quando a gente... Eu gosto muito mais das histórias da DC do que da Marvel, mas eu gosto muito mais do cinema da Marvel do que o da DC dos últimos anos, né? Pra mim, a trilogia do Nolan ainda é muito melhor do que o que é feito hoje. Mas... Então, a gente está falando principalmente de Marvel. E o problema da Marvel são alguns. Primeiro que a gente esqueceu por um tempo de que Marvel é Disney. Conseguiram enganar a gente por um tempo. Parecia que era só Marvel. E daí, de repente, se tornou muito mais Disney do que Marvel. E a Disney, ela tem muito mais regras, muito mais fórmulas, muito mais restrições. E isso faz com que o produto fique mais engessado. Segunda coisa é que a Marvel, ela criou muita coisa que você precisa ver pra conseguir entender a parada. Então, assim... Eu não assisto mais os últimos filmes da Marvel porque as referências às séries... Desculpa, eu não vou assistir a série que está lá na Disney Plus de duas, três temporadas de um negócio que eu não estou a fim de ver pra poder entender o filme que eles vão lançar agora. Não faz sentido. Então, se tornou uma coisa muito bagunçada que, pra quem curte quadrinho, é legal quando você está lendo no quadrinho. Você coleciona tal, você conhece todo esse multiverso. Mas quando você está assistindo no cinema, você tem que ficar lembrando... Putz, isso daqui é da onde essa referência? Não, agora eles estão fazendo um teaser aqui pra algo que vai acontecer no futuro sobre qual personagem. É muita coisa pra acompanhar, cara. Então, você tem que ser muito da base, muito fã, ou você não vai gostar. E como a maior parte do público não é esse público nerd, não é... Quer assistir a Marvel a todo mundo. O pessoal que nunca leu quadrinho na vida assistia a Marvel. Mas agora parece que se torna mais voltado pra esse público mesmo, base, raiz, que começa a abandonar por outros motivos. Porque a qualidade não é tão boa, as alterações que fizeram estão ficando meio chatas, estão alterando demais. Ou simplesmente a história está chata, não foi feita do jeito legal. E também tem o fator carisma, né? Também, dos atores. Pega o Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson. Não fizeram uma transição dos caras que eles mataram ou abandonaram no caminho. Mataram, né? Todos morreram. Não fizeram uma transição. Então, você não tem um cara. Então, agora vamos tentar com o Deadpool. Cara, estão atrasados, né, velho? O Deadpool já é um cara super legal pra entrar no mundo cinematográfico. Mas é um cara mais 18. E daí entra aquela coisa. Putz, mas ou a gente faz com que o Deadpool se torne 12 anos. Ou a gente faz com que todo o universo cinematográfico da Marvel suba pra 18. Putz, é uma decisão estratégica muito difícil. E aí a gente vê o nível de desespero que eles estão. Porque pra quererem colocar agora o Deadpool no universo cinematográfico da Marvel, é porque eles viram, cara, não tem outra chance agora. Ou é isso, e ressuscitar o Wolverine, ou a gente tá lascado, porque ninguém mais quer assistir isso aqui. É verdade, né? Porque o Doutor Estranho não funcionou. Não. O Homem-Aranha é da Sony. E aí o Thor não funcionou. Não. O Ragnarok foi horrível. Não, o pior, o... As Marvels. Love and Thunder. É, o Love and Thunder. O Ragnarok foi legal até. O Marvels flopou. Flopou total. Então, tudo que eles tinham pré-estabelecido já não funcionou. Não, a fase... Qual fase que a gente tá agora? Quatro. Tá indo pra cinco. Tá indo pra cinco. Essa quarta fase foi horrível. Guardiões da Galáxia terminou. É, terminou. Cara, era o melhor. Foi o melhor dessa fase. A única coisa realmente boa que você fala assim, cara, nessa fase o melhor foi Guardiões da Galáxia. Por toda uma questão de personalidade também do protagonista. Que é muito bom. Só que eles deram muito errado. Fizeram séries muito ruins nessa quarta fase. Produziram muito. Eu acho que talvez o maior problema tenha sido uma questão de focar muito em quantidade ao invés de qualidade. O cara... Eles ficaram muito fominhas. lançar várias séries e filmes no ano. Cara, a gente esperava um ano. Era um filme por ano. Era uma coisa construindo, às vezes, dois filmes por ano. Agora não. São dois filmes por ano, duas séries. Três. Ano passado foram três. Então é muita coisa, cara. Três e duas séries, acho. Então, e daí como é que o cara vai conseguir manter a atenção? Porque tem que ter um cara que vai olhar pra tudo isso e vamos tentar deixar tudo isso aqui coeso pra gente construir uma narrativa. Porque o storytelling da Marvel é muito difícil de fazer. Porque não é um storytelling único do filme. Você tem que conectar esse filme com o que acontece desde 2008 com o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro, até o que vai acontecer no futuro. Então, eu fico imaginando o quadro de planejamento da Marvel. Deve ser uma coisa assustadora. Você olhar tal isso e conecta aqui, conecta aqui. Isso aqui a gente só pode soltar a imagem desse personagem daqui a dois filmes, porque ele vai aparecer em tal ano. Então, cara, é muita coisa pra conseguir manter. Então, é muito trabalho. E eu acho que ele faltou competência pra conseguir manter tudo isso em jogo. Faltou Stan Lee, talvez, pra dar uma segurada nessa galera. Fala, ô gente, peraí. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Jurandir Gouveia. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte aqui. Com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu.